De volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre as perspectivas da economia brasileira. Nesta semana tem decisão sobre os juros, temos um momento de inflação um pouco mais pressionada, projeção de crescimento maior da economia. Eu converso agora com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial, e o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite, Denise. Vou começar falando com a Deodato, que eu sei que adora essa política de juros. Qual a tua expectativa a partir dessa pressão que nós estamos vendo? Saiu o IPCA, com a variação de 0,51%. Hoje o relatório semanal Focus elevou a projeção de inflação deste ano para 3,84, bem abaixo ainda do centro da meta, que é 4,25. Essa pressão te preocupa? A gente vem... nós fomos a ponta de cima do Focus o ano inteiro sobre inflação, a gente está assim também para 2020. Aparentemente a gente não vai ficar fora do número final de 2019, é claro que não tinha como saber o choque de proteína e tudo isso que ia acontecer, a gente entendia que talvez a aceleração do quarto tri por si só puxasse uma inflação um pouco mais forte. Em relação à leitura da taxa de juros e da condução, acho que o Banco Central vem alinhando muito a expectativa. O que a gente divergiu lá atrás não era nem na direção da taxa de juros, mas na velocidade dos cortes. exatamente por conta da nossa visão um pouco diferente do consenso em relação à dinâmica inflacionária. Mas o Banco Central está fazendo um trabalho bastante interessante porque é um mundo novo no Brasil. Isso é uma coisa que as pessoas precisam levar em consideração. Nenhum Banco Central, nenhum presidente do Banco Central, nenhum comitê de política monetária, passou o desafio, que é um desafio sim, embora a gente... É claro que lidar com uma inflação galopante é destruidora de valor, mas entender uma nova economia brasileira, que não tem o governo como protagonista da atividade, que tem a iniciativa privada ainda com um problema de entender como ela consegue assumir de fato o protagonismo sem ter a clareza exata de previsibilidade de médio e longo prazo, o espírito animal que a gente fala, de investimento e dessas coisas. Então, o Banco Central vive um desafio importante. Meu Luiz, a gente divide diversas reuniões dentro do BC. É impressionante como o Banco Central tem estressado temas e tem feito isso circular de uma maneira muito construtiva. Mas é importante dizer, a transformação que o Brasil viveu, que é muito positiva e vem vivendo, muito positiva, não transforma em mais simples o trabalho do Banco Central. Agora, Luiz Otávio, você acha que vem um corte de mais meio ponto, que ainda é o conceito do mercado, mesmo prevendo crescimento maior, que em princípio pode dar margem para mais pressões de preços, como prevendo inflação mais alta? É, Denise, eu acho que, primeiro, está muito bem, foi muito ressaltado pelo Banco Central, não só no comunicado, na ata, como nas últimas apresentações que os dirigentes do Banco Central, principalmente o presidente Roberto Campos Neto, fizeram, eles estressaram muito essa parte de que ele vai dar um corte da mesma magnitude que da reunião de outubro. É, a ata deixou isso muito claro, né? Exatamente. E ele podia, se ele quisesse mudar alguma coisa, e se essa pressão inflacionária do final de ano tivesse, de alguma forma, deixando ele meio na dúvida com relação a isso, ele teria, teve várias oportunidades para fazer isso. E eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante frisar com relação a esse impacto da inflação agora, no final do ano, é que, claramente, esse impacto, é, obviamente, para o consumidor do dia a dia, isso não faz de uma mínima diferença, o impacto no bolso. Mas, para a economia, para a política monetária, o que está acontecendo é um choque de oferta. Claramente, você pega o dado de 0,51 de inflação em novembro, 45% foram três itens, jogos de azar, energia elétrica e carne. Ou seja, você olha para os outros itens... Não vem da demanda, né? Não vem da demanda. É uma coisa pontual. Uma coisa que o Banco Central, que é regra de bolo, ó, choque de oferta, você só deve fazer, combater o efeito segunda hora, ou seja, o efeito colateral desse choque. Qual seria o efeito colateral? Ó, a gente teve, hoje, subiu o foco, saiu de 3,5 mais ou menos para 3,84. Aí você olhava, a inflação do ano que vem, estava em 3,60, indo para 3,80. Ou seja, o choque desse ano estava contaminando as expectativas do ano passado. Agora não tem isso, né? Não tem, está lá, 3,60, tranquilo. Pode ser que apareça. E aí pode ser que a expectativa para novos cortes acabe. É outra discussão. Agora, para essa quarta-feira, eu não vejo possibilidade dele não... Bom, possibilidade sempre existe. Mas eu não vejo como grande... Mas aí ele vai ter que ter um certo trabalho para explicar o porquê de determinado ideia. Porque tem meio de isso, né? Acho que dá mais trabalho ele explicar do que ele dá. E não precisa, exato. E não precisa. Esse meio está dado e dado de maneira... Está bem pré-contratado, eu diria. Então... O mercado já assimilou essa ideia, né? Já. Agora vamos falar de crescimento da economia. O quanto que é consistente essa projeção ascendente que nós estamos vendo? Não explosiva, mas contando aí com o crescimento no ano que vem, que 2,24 subiu, vem subindo nas últimas semanas. O crescimento de 2020 subiu deste ano também por causa do PIB do terceiro trimestre, mas é 1,1, ainda é pouco. Mas tem consistência? De novo, a transformação de um PIB crescente sem o governo muda todo o jogo. Então, muitos dos chamados voos de galinha que a gente passou foram encabeçados por dispêndios irresponsáveis do governo, por gastos, às vezes até equivocados, né? Então, quando você não prepara a economia para uma estrutura de crescimento consistente, vem o voo de galinha. Então, acho que essa mudança, lembrando que a gente passou uma crise brutal, abissal, o que aconteceu, enfim, nos 2014, 2015, enfim, há uma virada estrutural, há uma preparação, a gente fala que o caminho da retomada está pavimentado e esse não foi o Tarcísio, né? Esse foi... Mas passa pelo Tarcísio também, que é infraestrutura. Ele vai fazer a terraplanagem. Exato. Veio ao longo do tempo sendo preparado. A gente tem uma visão positiva para o ano que vem, a base comparável ainda é frágil, então você tem uma série de componentes. Tem um vento contra no cenário internacional que me parece em intensidade, mais ou menos dado, a gente já imagina qual é a intensidade desse vento contra. É administrado. Acho que uma vez... Eu costumo dizer uma frase que o mercado não tem medo de crise, ele tem medo do escuro, ele não tem medo de dificuldade, tem medo da incerteza. Como a gente já... Os principais componentes do lado internacional, lembrando que somos um país de comódio, emergente, muito suscetivo à atividade internacional, me parece que a principal dinâmica, ou as principais variáveis influentes externas estão basicamente desenhadas, a gente consegue em algum nível e nos preparando, digamos assim, internamente a mesma coisa. A nossa visão é de um crescimento de muito próximo a 2,5% para o ano que vem, de uma maneira... E não entendo que isso seja super otimista, entendo que isso seja bastante razoável, e crescer 2,5%, que a gente volte aqui, daqui a 12 meses, materializando um crescimento consistente, sem o governo, terá sido uma grande transformação. Agora, Luiz, eu perguntava também da consistência, porque eu acho que tudo o que o governo ainda tem que fazer para ter, de fato, o ajuste das contas públicas. A gente tem várias propostas já apresentadas e encaminhadas no Congresso, tem um componente político nisso tudo, e o resultado pode não ser rápido. Eu acho que isso já está no preço, Denise. Eu acho que a importância da reforma da Previdência... Eu nego totalmente as afirmações de que a reforma da Previdência não teve impacto esperado que ela tivesse sobre os ativos. O que aconteceu foi que, depois de lá, a gente teve uma série de acontecimentos que fizeram o... os ativos retrocederem um pouco. A reforma da Previdência, ela teve impacto que ela deveria ter. E qual foi... E qual é a importância da reforma da Previdência, de novo, falando sobre isso? Ela tirou o risco de dissolvência. A gente ganhou, pelo menos, uns dois, três anos para arrumar casa. Então, a gente tem que... Obviamente que a gente tem que usar esse tempo que foi dado pela reforma da Previdência para avançar em outras pautas da reforma administrativa, para melhorar o pacto federativo, essas coisas todas. Mas eu não vejo a urgência que a gente tinha na reforma da Previdência. Obviamente que quanto mais rápido a gente andar, e o mercado, obviamente, vai ajustar as expectativas ao que vai acontecer no Congresso, eu acho que melhor. Mas eu diria para você que... Eu até brinco lá no banco que pode parecer um lugar meio paradoxal, mas, na verdade, é o seguinte. O maior risco para o Brasil não... Para o crescimento do Brasil é o Brasil não crescer. Tipo assim, se a gente... O foco agora tem que ser crescimento, porque se a gente não crescer, toda essa pauta reformista vai começar a fazer água. É porque o que a sociedade quer é a resposta em relação a isso. É isso, o crescimento, né? Como bem disse o James Carvalho no início da década passada, nos Estados Unidos, it's the economy, stupid. É o efeito bem-estar. As pessoas precisam ver... Isso é natural, isso em qualquer sociedade. Isso é quase mais antropologia do que economia. É, mas aí você chega no bem-estar da classe média, por exemplo, mas os mais pobres, não. A gente teve aumento de pobreza, aumento da desigualdade. Eu estou querendo pensar em termos de Chile. Se imaginava que as pessoas tivessem um grau de satisfação maior e não teve. Denise, mas assim, desculpa, eu discordo firmemente. O maior construtor de desigualdade é o desequilíbrio nas contas públicas, é o juro alto, a inflação sob controle. Esse é o grande... Mas no curto prazo, você acha que vai ser perceptível para a sociedade? Não existe bala de prata para ninguém. O ponto é, a gente, como a gente falou há pouco, a retomada do crescimento sem a participação do governo traz dois componentes fundamentais, emprego e renda. E este emprego e essa renda impactam positivamente e diretamente à base. Exatamente esse público que você está falando. agora, economia tem defasagem, você tem efeitos letárgicos em uma série de coisas. A gente ainda vive hoje efeito de uma crise abissal que a gente virou. Então, a gente está virando o jogo. Mas é uma taxa de desemprego que é 11,6%, mas com nível de informalidade muito grande, que em muitos casos, na prática, é precariedade mesmo. E é isso que eu falava da satisfação, do quanto que chegaria, porque o José Otávio citou essa questão, o Brasil tem que crescer. Agora, a forma como ele cresce, ele pode não ser tão satisfatório assim. Eu acho que o Adeodato citou uma coisa muito importante, que é uma coisa que também a gente fica batendo na tecla, que essa é a primeira vez, você pode pegar qualquer crise, desde a crise do café, na década de 30, nunca o Brasil saiu de uma recessão sem ter como força motriz o governo. E isso sempre acabava no aumento das contas públicas. E eu acho que essa, primeira coisa, eu acho que, concordo com o Adeodato, esse tipo de crescimento é muito mais sustentável, porque ele está sendo gerado pelo setor privado e isso vai gerar um ciclo virtuoso ao invés de um ciclo vicioso do passado. E outra coisa, com relação a essa questão, eu acho que, obviamente, é um drama para quem está desempregado, para quem consegue emprego simplesmente na informalidade, emprego precário, mas em termos econômicos, estrito senso, não tem diferença nenhuma o que está acontecendo do que é o normal de qualquer recuperação. A recuperação sempre começa com o mercado informal no Brasil, depois você começa a formalizar esse emprego. É, o que eu colocava é da demora, porque nós tivemos dois anos de uma recessão histórica e depois o crescimento, mesmo com a revisão que foi feita agora também, junto com o PIB do terceiro trimestre, um por cento, um pouquinho mais, um por cento, um pouquinho mais, e a gente vê que vai muito aos poucos. Houve uma expectativa mais favorável pela mudança de governo, a forma como ocorreu a mudança de governo, essa promessa também de combate à corrupção e tudo mais, mas em termos palpáveis da economia. Eu acho que efetivamente está mais lenta a recuperação por conta dessa, na verdade, duas dinâmicas. Tem essa questão do governo não estar liderando, então automaticamente está sendo mais devagar a recuperação por conta disso. E você tem também que nos últimos dois anos, um ano e meio, dois anos, o setor externo também não ajudou em nada. Entretamente. Então a gente tem duas fontes que estão drenando o crescimento, o governo não colocando dinheiro e o setor externo tirando, e eu acho que daqui para frente, com a melhora das contas públicas, você vai ter uma capacidade do governo começar a melhorar, a gente já está vendo várias iniciativas do governo para ajudar, principalmente os setores mais precários da sociedade. E o cenário externo, como a Deodato falou, já está meio que mapeado. Muito pior, a gente já perdeu praticamente 60% das exportações para a Argentina. Eles vão parar de consumir, vão fechar, vão virar a Coreia do Norte, não sei. Fechamos rapidamente. É uma observação bem rápida. Quando ele diz, ou a gente fala, que o governo não participa, parece que é ruim que está lento porque o governo não participa. Todas as vezes, sem nenhuma exceção em que o governo foi à força motriz, nós pagamos a conta com juro, juro alto, muito mais caro. Perfeito. Fechamos aqui nossa conversa com a Deodato Gopineto, que é estrategista-chefe da Eleva Financial e o Luiz Otávio de Souza Leal, Banco ABC Brasil. Muito obrigada aos dois. Obrigado, Denise. Uma boa noite. Leite. Leite.